Olá, me chamo Catilce Garcia Vilela, estou como terapeuta nessa existência e trabalho também com a Radiônica. E a Orion 2 é uma grande parceira. Ela está literalmente em todas as assistências que são realizadas com a psicoterapia, que é o meu carro-chefe, com a investigação do inconsciente. E todos aqueles que chegam a tratamento, eu já trago e oferto a Orion 2 como um aporte significativo e essencial. Como o meu olhar é para a física quântica, eu trabalho com as frequências mais sutis, que trabalham os chakras, os miasmas, o campo eletromagnético. E a Orion 2 possibilita, diante das emissões dos cartões radiônicos, praticidade e efetividade. Essas pessoas de tratamento relatam a harmonização emocional, clareza mental, maior força vital, maior vitalidade, harmonização do sono. Então, são inúmeros os resultados, mas especialmente o que nós observamos com as emissões é o aumento de vitalidade, o que facilita muito a sequência terapêutica e diminui em tempo o tratamento, que para nós isso é muito importante, porque queremos que as pessoas cheguem e saiam com expansão consciencial e que fiquem o mínimo possível em tratamento para que consigam andar por suas próprias pernas e para que consigam ter autonomia emocional, mental e espiritual em sua jornada na Terra. Agradecemos a oportunidade deste relato. Agradecemos ao Sérgio por nos ofertar essa ferramenta tão significativa, tão importante para a humanidade. Gratidão, muita paz a todos nós, muita luz e um excelente trabalho para aqueles que estão nessa jornada de autoconhecimento, autoconscientização. Gratidão.